Vou ler-lhes um sonete de uma grande alentejana, da Flormela Espanca, chama-se o meu alentejo. Meio dia, o sol acrumo cai ardente, doirando tudo, ondeiam nos trigais, doiro, fulvo, de leve, docemente, as papilas sangrentas, sensuais. Andam alças no ar e raparigas, flores abruxadas em canteiros, mostram por entre o oiro das espigas, os perfis delicados e trigueiros. Tudo é tranquilo, me casto e sonhador. Olhando esta paisagem, que é uma tela de Deus, eu penso então, onde há pintor, onde há artista de saber profundo, que possa imaginar coisa mais bela, mais delicada e linda neste mundo. É o alentejo. Um pequenino poema do Miguel Torga. O Miguel Torga era um homem, como vocês sabem, um beirão, rarudo, mas que amava o alentejo por aquilo que está escrito aqui. É pouco, são poucas palavras, mas é muito intenso o que se diz. A lua que te ilumina, terra da cor dos olhos de quem olha, a paz que se adivinha na tua solidão, que numa mesquinha condição pode compreender e povoar. O mistério da tua imensidão, onde o tempo caminha sem chegar. É bonito, não é? É uma maneira bonita de ver o alentejo. Como sabem, é um prazer estar aqui ao lado daquele menino, que é tão bonito, o meu livro, o Luís de Galo, que toca maravilhosamente piano e está a acompanhar. É um organizador desta festa. É capaz de levantar com muita gente às costas. Não parece, mas é assim. É um homem forte. Ora bem, este poema que eu vou ler é realmente muito bonito. Chama-se o poema original. O original é o poeta que se origina a si mesmo, que numa sílaba é seta, noutra, pasmo ou cataclismo. O que se atira ao poema como se fosse um abismo e faz um filho às palavras na cama do romantismo. O original é o poeta capaz de escrever em sismo. O original é o poeta da origem clara e comum, que se tende de toda a parte, não é de lugar algum. O que gera a própria arte. Na força de ser só um por todos, a quem a sorte faz devorar em jejum. O original é o poeta que de todos for só um. O original é o poeta expulso do paraíso, por saber compreender o que é o choro e o riso. Outro A CIDADE NO BRASIL